Por aqui não se fala em outra coisa, é trabalho, trabalho e mais trabalho. O momento é da gente trabalhar, focar no nosso trabalho, reconhecer nossas deficiências e trabalhar para melhorar elas. Férias? Os alvinegros nunca nem viram. Essa pausa nos Jogos do Brasileiro é a oportunidade que Lisca precisava para treinar todo o elenco com mais foco e intensidade. Férias é bom no momento que a gente está bem, com o nosso trabalho, de cabeça boa, porque ficar em casa também no momento que a gente está vivendo, ninguém quer. Quando voltar a jogar, o Ceará vai ter que se recuperar na Série A. Para escapar do rebaixamento, o time precisa melhorar a média de aproveitamento e principalmente vencer, o que não aconteceu até aqui. Mas com a chegada de reforços, essa realidade pode começar a mudar. O papel das contratações é quem tem que falar sobre a diretoria, eu estou focado em melhorar o meu dentro de campo, não fico muito preocupado com essa situação de contratação. Mas se for jogadores que a diretoria entendem que vai reforçar nosso elenco, que vai nos ajudar a tirar a gente dessa situação, que venha e vai ser recebido de braços abertos. Mas mesmo com todo o trabalho pesado e foco total na recuperação do time, ainda rolou uma pausa para ver a seleção brasileira em campo contra o México. Vimos o primeiro tempo, paramos para almoçar, descemos para almoçar ali 15 minutinhos, almoçamos rapidinho para ver o segundo tempo. E como um bom brasileiro, a gente torceu bastante e graças a Deus passamos mais um degrau aí. Neste momento, a confiança é o combustível do dia a dia dentro do Porangabuçu. A palavra é a confiança e isso aí o professor Lisca está nos dando, a gente está se dedicando, o máximo é no dia a dia, para no dia 18 a gente fazer um grande jogo e retornar ao caminho das vitórias. Obrigado.